No baile, no baile, no baile do Castela No baile, no baile, no baile do Castela O setão, o setão, o setão No baile, no baile, no baile do Castela No baile, no baile, no baile do Castela O setão, o setão, o setão, o setão Dá mais taladinha, dá mais taladinha Vem cão, você tá bom, vem cão Você tá pitadinha Eu vou te explicar o bagulho, pega a visão que é o seguinte Antes de nós foder, vamos fumar do rajixe Esse é o DJ do baile que me arrasta pra suíte Esse é o DJ do baile que me arrasta pra suíte Pra chupar minha boceta, fuma, toma aquele pique 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 Eu vou te explicar o bagulho, pega a visão que é o seguinte Antes de nós foder, vamos fumar do rajixe Esse é o DJ do baile que me arrasta pra suíte Esse é o DJ do baile que me arrasta pra suíte O DJ do baile que me arrasta pra suíte O DJ do baile que me arrasta pra suíte